Não era a primeira nem a segunda vez que entrava naquele café. Até nem era a primeira vez que reparava no seu nome. Mas olhar uma palavra não é pensar nela. Utopia? O que rei quer dizer Utopia? O Tomás confessou-me não saber também ao certo o que tal palavra queria dizer e que apenas remetia para uma vaga ideia de sonhos impossíveis. Ficamos a matutar naquela palavra. Afinal, o que queria mesmo dizer Utopia? O Tomás trazia um dicionário que nos vem mostrar que afinal ele não estava muito longe. Utopia, substantivo feminino. O que é, foi ou será irrealizável? Fantasia, quimera, país imaginário e configurado por Thomas More numa perspetiva ideal de organização social, vivência e felicidade. Ficamos um bocado confusos. Então, Utopia podia ser muitas coisas? Civilizações ideais, sonhos irrealizáveis? Estávamos insaciados com aquela explicação de dicionário. O Tomás pôs-se logo a dizer que a ciência era o caminho para esse mundo ideal e que um dia o ser humano exterminar as doenças, criar robôs capazes de fazer qualquer tipo de trabalho num mundo onde a tecnologia nos tira qualquer esforço. Mas depressa nos pusemos a pensar que os avanços da ciência tanto podem ser espetaculares como acabar com a nossa vida. Foi então que reformulemos a nossa teoria. Divagávamos agora por uma utopia muito mais espiritual. Um mundo de paz e amor. O Tomás disse que o irritavam as ideias feitas, o facto de não sermos completamente livres e diante do que somos e do que fazemos, haver séculos de história e de cultura, regras e montes de normas que nos fazem agir de determinada maneira. Incomodável que as pessoas não fossem umas com as outras aquilo que são com elas próprias. Depois exaltou-se e disse que a utopia para ele será o nome do dia em que a humanidade passará a ser transparente e regressar às origens como quem tira os efeitos a uma árvore de Natal. O que torna um lugar perfeito são as pessoas que o compõem. Se as pessoas forem perfeitas, o lugar também o será. Chamei-lhe adolescente revoltado. Entretanto, uma senhora toda despachada da mesa ao lado que tinha estado a ouvir tudo, intervei. Para ela, perfeito, perfeito seria a juventude eterna num mundo sem rotinas, onde fosse verão o ano inteiro onde tudo estaria à nossa disposição e onde poderíamos concretizar todos os desejos. Eu retorquei. Assim, os desejos não deixariam de ser desejos? A inexistência da rotina também não é uma rotina? Como apreciar a inexistência da rotina sem a experiência dela? Como apreciar o verão sem se conhecer o inverno? Entretanto, o vidro no relógio partiu-se na esquina da mesa de café. Então eu disse-lhes Se eu conseguisse recuar e avançar no tempo só com mexer nos ponteiros do relógio, isso seria fantasioso. Então, seria uma utopia? A senhora riu-se e disse que se me distraísse muito ia voltar a ter vidro no relógio. Pusemos a hipótese de a utopia surgir no cérebro humano como uma referência para a qual nós tentamos sempre caminhar. No fundo, não estamos nós a viver sonhos e utopias que estiveram na mente há alguns séculos atrás? Por esta ordem de ideias, disse a senhora, que as nossas vidas seriam uma utopia para todos aqueles que levam uma vida inferior à nossa. Quantos não desejariam ter uma família, uma casa, comida no prato à hora de almoço e até mesmo poder ir à escola? Então tudo isto pode ser utópico? O Tomás, que tinha ficado a folhar o dicionário, chamou-nos a atenção. Explicou-nos que, ao radical utopia, que quer dizer lugar, podem ser acrescentados diferentes prefixos que alteram o significado da palavra. O lugar perfeito que procurávamos era, afinal, uma utopia. Eu significa feliz. Isto sim seria o tal lugar feliz. Uma utopia é um não lugar. Um lugar que não existe. E a utopia pode ainda ser acrescentada um disco que originaria o mau lugar. Então chegou à conclusão de que a proposta que ele tinha feito há pouco a respeito à ciência e do mundo ideal seria uma distopia. O inferno é uma distopia e o céu, uma utopia e ambas são utopias, não lugares. E como todos os lugares existem, por não lugares, só podemos entender os que não existem fora da imaginação. Aí ficamos mais esclarecidos. Uma utopia já não era a civilização perfeita, mas tudo o que conseguimos criar o nosso cérebro. As utopias começam e acabam na imaginação, porque na imaginação não há limites. E uma utopia é isso mesmo. Inventar a situação mais exacerbante de sempre, de modo pessoal, quer positiva, quer negativamente. Citando David Hume, nada é mais livre que a imaginação humana. E as utopias? Podendo destruir as sensações e tornar tudo monótono. Porque reparem, o bom não existe sem o mau nem poderia ser apreciado sem ele. E as sensações vêm assim sempre empacotadas com o seu inverso. Percebemos que as utopias são irrealizáveis não só por isto, mas também porque se não o fossem, toda a gente iria ter uma concepção diferente do mundo ideal e o que é universal exige um acordo. Bem, deixamos as utopias repousar na imaginação e encaremos-las como um refúgio mental, onde criamos o mundo à nossa medida. Entretanto, as três horas tornaram-se quatro e as quatro cinco. Elas passaram por nós naquele canto de café onde procurávamos as utopias, os seus prefixos e significados por arrasto. Talvez o nome do café te faça sentido. Pelo menos fê-lo naquela tarde, porque mais do que a nossa presença física nele, estiveram os nossos não lugares em conflito. Deixamos então aquele não lugar, ou somente aquele simples café, cansados e estonteados, prometendo não mais entrar em locais com nomes cujos significados nos revela desconhecido. Legenda Adriana Zanotto